Na-na-na-na. A chegada do Bruno foi algo, tipo assim, fenomenal. Todo mundo tava esperando aquele lourinho. E eu tô esperando até um algo mais com ele, mas o Bruno é lindo. Difícil acreditar que você foi embora. Ó, hoje eu vou dormir com... Com a Velminha, tá? Com a Velma. Beijo. Esquece. Perdeu. Beleza? Manda no micro, não deixa aqui. Eu vou me declarar com a Velma. Uma vez só. É sério? Não. Não tem Larissa. Ela vem me perguntar se a gente ia dormir de conchinha depois de estar ali agarrada com o Bruno. E eu falei que não, né? Sim, tava meio estressado ali, com o ego meio ferido e tal. Não, vamos ficar na... Como se não, vão me deixar sem travesseiro na minha cama, mas não, vão mesmo. Ah, dá isso pra Foquinha. Ó, pega essa almofada pra ti, Vila. Ah, ela meteu vida! Quando eu estava na minha cama, que é do lado, né, da cama onde que estavam os três, eu realmente fiquei olhando e falei, gente, não pode ser, o que vai acontecer ali? Mas eu vi que o Bruno e a Larissa, né, ficaram muito juntos e tal. E eu vejo que ela foi deitar com o Bruno lá na cama, a Lisa tava lá, depois a Lisa sai e eles ficam lá. E o problema é dela também, o que ela fez. Eu tava no quarto com o Bruno, eu percebi muitas movimentações entrando, toda hora a daniria, olhava, parava. E como eu não estava fazendo nada tão absurdo, eu estava percebendo. E eu acho que o povo gosta de falar, acho que é isso que mexe a vida deles. Minha cocheira dormiu sozinha. Calma aí. Não. Não, 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 não. Isso aqui é brincadeira. Eu tenho minha vida. Eu também tenho minha vida. Ai... O que é isso? Você tá aí? Ah, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Você tá falando da Isa o tempo inteiro? Eu não sei. O que é isso? O que é isso? Foram conversar, e aí o melhor lugar pra conversar, claro, era na cama, né? Óbvio, não podia ser na sala. Tinha que ser na cama. Tranquilo. Relaxa, cara. Eu não tô assim de zinho lá. Tô vindo todo mundo. Fui lá falar com o Paulo, ele falou que ia dormir sozinho. Não, eu falo de uma maneira que eu não gostei. Então, já engoli a seco ali. Relaxa. Pode dormir com a danirinha. 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 Isso já chegou no limite. Eu falo uma vez só. Quando eu tava incomodado, eu virei e falei, tu vai ficar nessa? Que incomodado, cara. Você tá viajando. Você tá viajando. Tu vai ficar assim? Você tá viajando, cara. Eu tô de brincadeira. Tu só não fala mais comigo. Não tem mais o que falar com você. Não, Larissa. Não, não tem não. Não é brincadeira. Abaixa o momento que quando tu tava incomodado, eu virei e falei com você. Pra ficar nesse joguinho de 15 anos de idade, você fica assim, então. Não tem joguinho nenhum. Tu tá incomodado, tu vira e fala comigo. Mas é contigo. Não, tu vira e fala comigo, irmão. Então, tu vira e me chama no canto. Não, quem tem que chamar é você. Quem tá conversando é você. Quem tá conversando é você. Eu tô pesquisada, cara. Tá bom, fala. É, porque tu é moleque. Não, eu sou 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 moleque. Eu vim conversar com você porque eu tenho responsabilidade. Agora não. Ah, por que tu me chamou então? Por que tu me chamou então? Porque tu é criança, mano. Não é criança. Ah, o que você acha aí? Onde eu te chamei com você? Eu e você, vamos sério. Eu e você. Agora assim, ai, não vou comer aqui. Não, eu sou perifão. Vai, 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 vai. Liza, quem foi um bom vitrião pro amigo do seu?